Tem fim? Tem, mas depende de todos. Depende do profissional de saúde que está atendendo a gestante, que realiza o exame, depende da enfermeira que não mostre resistência em fazer a administração da penicilina, depende do governo do estado, do município de comprar a penicilina. Então, depende da paciente também iniciar o Plano Natal precocemente, depende, depende, depende. Então, tem fim? Tem. É curável? É. Mas a situação brasileira não é de muito orgulho para nós. Então, a gente vai começar a nossa fala mostrando esse panorama que vocês têm ele integralmente no boletim epidemiológico que foi lançado semana passada pelo Ministério da Saúde, que são com dados acumulados até o ano de 2015. Então, o que mostram esse dado? Aqui é um resumo geral da sífilis adquirida, sífilis congênita e sífilis na gestação. Os três agravos são de notificação compulsória. É claro que a sífilis adquirida é a primeira vez que nós estamos num boletim mostrando esses dados de sífilis adquirida, porque a notificação obrigatória, ela passou a ser de notificação obrigatória apenas em 2010. Então, obviamente, quando se começa uma notificação, o número de casos é inexpressivo, até que as pessoas peguem o ritmo, na verdade, de estar notificando também. Então, sífilis adquirida é em adulto e naquelas pessoas que, óbvio, não estão gestantes. Aí você tem a notificação de sífilis na gestação, que data de 2005, e sífilis congênita, que é de notificação obrigatória também desde os anos 90. E como vem se comportando a sífilis nos últimos cinco anos? Então, é isso que vocês estão vendo aqui. As curvas estão ascendentes, tanto de sífilis adquirida na gestação e congênita, o que caracteriza uma epidemia. O conceito de epidemia é um pouco isso. Quer dizer, você vem com um número mais ou menos constante, uma taxa constante, e de repente você começa a apresentar um crescimento. Então, nós estamos, sim, frente a uma epidemia de sífilis. E o mais interessante, né, Mauro, que no evento onde nós lançamos essa agenda, que vocês receberam também, o fato de eu ter dito que era uma epidemia, aí na coletiva todo mundo pegou isso e está reverberando até hoje. Então, eu acho que foi o melhor conceito que eu já expliquei para ter essa reverberação na mídia nacional, que é necessária para alertar os profissionais, as gestantes, etc. Então, esse aumento, ele é mais de 20% quando se compara, por exemplo, os anos de 2014 com o ano de 2015. A sífilis adquirida é a região que tem o maior aumento de casa, esse aqui em amarelo, é a região sul do país, mas, em números acumulados, é a região sudeste, que é esse verdinho aqui, que tem também um crescimento que é gradativo, mas ele data desde 2010. Aqui, é para vocês observarem, nós temos feito isso de forma sistemática, mostrando a situação por unidade federada, por capital brasileira, porque só assim os profissionais podem se ver enquanto situação epidemiológica. E aí, nós temos hoje, na página do departamento, que foi também lançado na semana passada, tem um link que cada município pode verificar os seus indicadores, tanto de HIV e agora de sífilis. É um trabalho enorme fazer isso, mas é importante para a gestão local. Então, os municípios, os estados, podem ver a sua situação nesse aplicativo que está na página do departamento. Então, aqui mostra, em vermelho, os estados que estão com situações que vão acima da média nacional, que é 42,7 por 100 mil habitantes. Então, a sífilis adquirida, ela é medida por 100 mil habitantes, sífilis congênita e na gestação por mil nascido vivo. Então, aqui os estados, temos Sergipe, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Mas está bem, então, os estados estão detectando, isso é importante. Da mesma forma que nós precisamos ter um aprofundamento e o Sinan nos dá esse recorte de você não só observar por município, por estado, mas também quais são as populações mais atingidas. E aqui chama a atenção a população indígena com taxas relativamente altas de sífilis adquirida. Com relação à faixa etária, e aqui vocês têm em verde, é de 20 a 29 anos, que é o clássico de todas as infecções sexualmente transmissíveis. Elas têm uma predominância nessa faixa etária de 20 a 29 anos de idade e a sífilis adquirida não é diferente. Agora, passando para a sífilis na gestação, então, aqui, a região sul, que está aqui em amarelo, olhem como tem se comportado a região sul com relação à sífilis na gestação. É enorme a curva ascendente da região sul, principalmente a partir de 2013. E não é diferente com relação ao HIV. E tem um peso enorme o Rio Grande do Sul, que é um estado que tem se comportado com uma transmissibilidade tanto de IST como de HIV, acima sempre das médias nacionais. E, por isso, nós estamos lá no Rio Grande do Sul fazendo uma ação que é chamada de interfederativa, onde o governo federal mostra sua presença no local para tentar reverter esse quadro. Foi o último estado brasileiro a aceitar testes rápidos. E, até agora, ainda não aceito testes rápidos de HIV de fluido oral. Tem uma agenda que tem que ir lá em dezembro para conversar com eles, para ver se consegue convencê-los de que teste rápido é um bom instrumento, sim, para você estar ampliando a cobertura diagnóstica. Com relação aos casos de sífilis em gestante, quanto à faixa etária, diferente da sífilis adquirida, é um pouquinho mais... A faixa etária mais atingida é de 30 a 39 anos de idade, um pouquinho mais velha que a anterior. E aí, começa o primeiro problema que vocês podem estar observando aqui. Quando se dá o diagnóstico na gravidez da sífilis na gestação? Então, o que se esperaria é que essa barra azul fosse bem maior, que é no primeiro trimestre. Mas, observem que regiões como Norte e Nordeste ainda têm um diagnóstico muito pequeno no primeiro trimestre e maior no segundo e, infelizmente, no terceiro trimestre. Porque, segundo a notificação, a definição de cá que o Ministério da Saúde tem, se você detecta sífilis na gestante e inicia o tratamento depois de um mês antes do parto, o bebê tem que ser considerado como sífilis congênito. Então, o diagnóstico tardio na gravidez pode levar ao não tratamento do bebê intraútero e, consequentemente, esse bebê vai ter que ficar no hospital fazendo 10 dias de penicina cristalina. Com relação ainda à idade gestacional do diagnóstico da sífilis, aqui é uma comparação, uma série histórica desde 2007. Só para mostrar para vocês que, no Brasil como um todo, lá era por região 2015. E aqui é uma série histórica, mostra que teve uma pequena melhora quando comparado com anos anteriores. Mas, mesmo assim, no geral, mais de 30% das gestantes apenas são 31,5%, são diagnosticadas no primeiro trimestre da gravidez e mais de 32% no terceiro trimestre da gravidez. Aqui, eu sempre digo que é um problema também de educação da gestante. A gestante precisa saber que o pré-natal tem que iniciar antes da barriga aparecer, porque, aparentemente, só quando a barriga aparece que ela quer iniciar o pré-natal. E a gente sabe do quanto que é importante isso ocorrer no primeiro trimestre. Aqui, por unidade federada, novamente, e aí, numa boa situação, levando a média nacional para cima, nessa questão do diagnóstico durante o pré-natal, tem São Paulo e o Distrito Federal em melhores situações. Quanto ao tratamento, infelizmente, ainda, os profissionais não preenchem o SINAM de uma forma correta e integral, ainda tem muito ignorado nas fichas de notificação. Mas, mesmo assim, 86% no ano passado foram tratados corretamente com penicilina. E, em vermelho, são outros esquemas utilizados. Com relação à sífilis congênita, todas as curvas continuam ascendentes. O que a gente esperaria? Ora, eu estou fornecendo teste rápido, o profissional está solicitando, se esperaria um aumento da detecção de sífilis na gravidez. Ok, mas eu tinha que, com isso, tratar a gestante e reduzir o número de sífilis congênita. Então, não dá mais para a gente estar vendo essas curvas nesse formato para sífilis congênita. E aí, quando se fala de pré-natal, ainda tem um percentual grande de mulheres que não fazem pré-natal no Brasil. Então, aqui são os casos de sífilis congênita, onde, no ano passado, apenas, e aqui eu não estou enxergando bem o número, 76,4% das crianças que nasceram com sífilis congênita, as mães fizeram o pré-natal. Aqui, quando foi feito o diagnóstico, em que momento foi feito o diagnóstico da sífilis da mãe nas crianças que nasceram com sífilis congênita? Então, aqui vocês observam, infelizmente, ainda um percentual baixo durante pré-natal e aqui, em vermelho e em amarelo, é no momento do parto ou do atendimento para o abortamento ou ainda após o parto. Então, a gestante, ela é diagnosticada com sífilis, provavelmente, quando o bebê nasce com sintomas e aí vão olhar a mãe no pós-parto. Com relação às unidades federadas, vocês observam, então, que estados como Amapá, por exemplo, é um dos estados de pior qualidade no que diz respeito à questão do... Em que momento que você dá o diagnóstico dessa mãe de crianças que nasceram com sífilis congênita? E o melhor, que é super famoso pela mãe curitibana, que é o Paraná, é o que tem mostrado as melhores taxas. Com relação ainda à unidade federada, quando que foi que essa mãe teve o diagnóstico de sífilis? Durante pré-natal, no momento do parto, pós-parto, etc. Aqui, vocês observam, de novo, o Paraná em boa situação e estados onde o ignorado é muito, uma taxa muito elevada e locais onde só se dá o diagnóstico no momento do parto ou pós o parto. E essas são as taxas nacionais. Aqui, vocês observam, nesse pontilhado cor-de-rosa, que é de 6,5, é a taxa de sífilis congênita e esse roxo é a taxa de sífilis na gravidez. Lembrar que a taxa de eliminação da sífilis congênita é igual ou menor que 0,5 por mil nascido vivo. E nós estamos com uma taxa de 6,5. Muito longe rumo a essa eliminação, apesar dos planos que já foram feitos desde os anos 90 no que diz respeito à eliminação da sífilis congênita. E aqui, de 11,2, sífilis na gestação. Tem uma questão que nós estamos investigando, que são alguns estados do Nordeste, que vocês observam que a barra de sífilis na gestação é menor que a barra de sífilis congênita. Então, assim, essa criança talvez tenha sido diagnosticada num ambulatório de poericultura, porque como é que nós temos mais casos de sífilis congênita do que sífilis na gravidez? Com algum problema de vigilância epidemiológica nesse estado, nós já estamos com o agendamento de fazer visitas a esses estados para verificar. Porque o correto que se espera é um pouco isso aqui, né? Você tem uma detecção grande de sífilis na gravidez, e aí você consegue reduzir o número de sífilis congênita. Aqui, o tipo da sífilis, né? Que o aborto ainda provavelmente é de baixa notificação por sífilis, mas, mesmo assim, a maioria é notificada como sífilis congênita recente e quase nenhuma como sífilis congênita tardia. A taxa de mortalidade é elevada. No ano passado, nós tivemos 1.750 óbitos por sífilis no país. Isso aí provavelmente tem subnotificação porque o aborto, provavelmente, essa mãe não é submetida sempre a testes para detecção de sífilis. E esse ano, até mais ou menos abril, junho, nós tínhamos já 754 casos de notificação por óbito. Então, a média nacional é de 7,4 de mortalidade por sífilis congênita no país, e isso por 100 mil nascidos vivos. O que é que nós fizemos? Foi detectado, através dessa pesquisa, que quase 50% das equipes de saúde não administravam penicilina na atenção básica com medo da reação alérgica, choque anafilático. Aí nós fomos, além desse lançamento de boas práticas para mostrar para as pessoas que você administrar penicilina tem bons resultados, nós entramos com vários documentos, tanto na Conitec como na ASBAI, na Associação Brasileira de Alergia, para mostrar da raridade do choque anafilático quando administrado penicilina na gravidez. E que tem já determinações no caderno de atenção básica para o que fazer nesses casos. E aí foi revogada a portaria do COFEM, depois de várias incidências, inclusive de apresentação em plenária no Conselho Federal de Enfermagem, foi revogada a portaria que exigia que para o enfermeiro aplicar penicilina tinha que ter oxigênio, ambu, todo o material de primeiros socorros, que não tem nada a ver. Eu argumentava que como que você vai fazer capacitação de entubar pacientes para todos os médicos da atenção básica. É um absurdo, porque mesmo que você treine, o evento é tão raro da raridade que quando ele for entubar, ele não vai acertar entubar. Porque entubar não é uma coisa simples e que você aprende uma vez na vida e vai fazer isso. Precisa prática, precisa mão. Então, foi uma das argumentações que nós fizemos junto ao COFEM. E, além disso, tinha uma outra portaria deles que proibia técnico e auxiliares de enfermagem a realizarem teste rápido. Também solicitamos a revogação e isso foi mais um trabalho de articulação com o COFEM. Nós costumamos dizer que... Por que nós estamos vivendo essa epidemia de sífilis? A gente coloca sempre cinco razões. Primeiro, que não é um privilégio nosso. Existe um recrudescimento da sífilis global, mas não justifica esses números e não justifica essa mortalidade. Isso é certo. O desabastecimento é global também. Quando nós começamos a denunciar a falta da matéria-prima em junho de 2014, nós fomos o primeiro país a levar isso para a OPAS e para a OMS. Somente no final do ano passado, os Estados Unidos e Canadá reconhecem o desabastecimento e soltam uma nota técnica falando das outras drogas que podem ser utilizadas para o tratamento da sífilis. Então, nós fomos um dos primeiros países, mas fomos o que mais sofremos, porque para comprar a penicilina foi um processo extremamente longo. E digo logo, a indústria farmacêutica não ajudou em nada, porque foram vários pregões desertos. Eles não queriam vender. Eles estavam com a droga e eles estavam guardando para vender em um preço mais alto. A pressão foi tamanha que, semana passada, eu fui para uma reunião e vai ter um aumento da penicilina, porque a penicilina bendachina é taxada em um preço mínimo a ser vendida para os estados, municípios e para o governo federal. E, finalmente, agora vai subir um pouco o preço. Mas isso tudo é uma pressão da indústria para aumentar o preço da droga. Mas, está bom, contanto que o país passe a ser abastecido. E aí, depois de vários pregões desertos, nós conseguimos dar teuto 700 mil frascos e fizemos uma importação extremamente complicada via OPAS, importando material que teve que passar por um processo de certificação da OMS, etc., 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 chegou no país e foi distribuído desde o início desse ano frascos de penicilina benzatina junto com uma nota técnica dizendo que era para uso exclusivo de gestantes e seus parceiros sexuais. E, agora, estamos finalizando o processo da penicilina cristalina. Mas, antes disso, nós também fizemos várias notas técnicas, tanto para o recém-nascido quanto para o tratamento da sífilis adquirida em adultos e em pessoas que não estivessem gestantes. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, foram mais de 6 milhões de testes rápidos distribuídos pelo governo federal. Então, teste rápido é adquirido pelo Ministério da Saúde e distribuído por todos os estados e municípios. Se nós temos um cálculo de 3 milhões de gestantes, são dois testes rápidos por gestantes. Daria uma excelente cobertura se realmente fossem realizados e a recomendação que se faz é fazer o teste rápido, que é um teste treponêmico, e faz o VDRL ou RPR, que é um teste que tem quantitativo e você pode, assim, fazer o monitoramento do caso, que, no caso da gestante, é mensal. Para que esses testes rápidos pudessem ter uma saída, tem um curso EAD do Ministério, que é um telelab, que é excelente para ensinar as pessoas a fazerem o teste rápido. No ano passado, foram mais de 35 mil alunos, porque é uma plataforma EAD, mas ela tem um certificado pela Universidade Federal de Santa Catarina, o que tem uma procura bastante alta, principalmente de enfermeiros. Nós fizemos também um novo PCDT, que é um protocolo novo como tratar as pessoas com IST. Esse protocolo, ele, para vocês terem uma ideia, quando nós chegamos no Ministério, o último manual datava de 2006. Então, realmente, teve uma produção grande dentro da área de IST. Nós também distribuímos álbum seriado, novo álbum seriado para os estados e municípios. Tem um PCDT de transmissão vertical da CIFS, do HIV e das hepatites. Esse boletim informativo que vocês receberam e saiu também, convido vocês a irem na página para ver o novo manual de diagnóstico da CIFS, porque os profissionais têm também e fazem muita confusão com relação ao diagnóstico da CIFS. Nós estamos estimulando a criação dos comitês de investigação num caso onde haja sífilis congênita. Nós temos essa indicação de rever todo o percurso que essa gestante percorreu e verificar onde surgiu a falha. Ele não é punitivo, ele é corretivo para que estados e municípios possam lidar melhor com essas questões. Eu já falei sobre os indicadores. É dizer a vocês que estão para votação finalmente, Mauro, o Dia Nacional de Combate à CIFS, que é o terceiro sábado do mês de outubro. Nós convidamos vocês todos a votarem. Na página do Ministério você encontra o link para votar. É importante isso. Nós resgatamos na Câmara e hoje está no Senado. E, recentemente, nós chamamos não só todas as áreas do Ministério que lidam com essa questão, mas também as parcerias, as categorias de classe aqui listadas, Conais, Conasemes, a própria OPAs, para juntos termos uma agenda estratégica com uma programação de ações por um ano. Nós não estamos colocando meta, não estamos colocando indicador, nada disso. Porque a situação as taxas estão tão elevadas que, no momento, não adianta você pensar em eliminação. Isso aqui é uma agenda que nós perguntamos para cada parceiro. O que você vai fazer para ajudar nesse enfrentamento? Ah, eu posso botar CIFs no Congresso tal, eu posso fazer isso, eu posso começar a dar um treinamento na unidade que eu tenho para enfatizar o caso. Então, é isso que essa agenda trata. São de ações que a cada quatro meses vão ser avaliadas e daqui a um ano nós vamos sim verificar se as ações foram cumpridas e realmente se as taxas reduziram de sífilis congênita, que é o primeiro impacto. Então, isso foi assinado e aqui vocês veem todas as, Maurinho estava lá e todos os presidentes das associações SBI, AMB, COFEM, o presidente da OPAS, todo mundo estava lá para fazer essa carta de compromisso e, além dessa agenda estratégica, nós também lançamos uma campanha nacional que a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri